E aí pessoal, aqui é a Paloma, vocês viram o Punk jogando com o Zangief? Ele joga muito bem. Hoje eu tô enfrentando o Embaís, o Poderão de do Chefão e o Beck Nash. Ô Nash, vou virar o vídeo até o final, é isso aí! Vamos lá, Dom Corleone! Poderoso Chefão! Pilão na sua cara! Amassa! You don't jump on the Zangief! Lariate! Fica aí! Eita! Toma, Poderoso Chefão! Morra aí! Vem da Psycho Power! Zangrief, bro! Eu te disse o nome Zangrief! Pula aí, pra você ver! Você parou daqui! Ah! Isso tá de brincadeira não, né? Tá nervoso! Tá bom, Poderoso Chefão! Toma! Combo bonito! Ah, já você ia pular! Olha! Vem! Tá! Pode brincar, não! Vem pra cá! Precisa ir pra frente, gente, pra acabar logo com isso! Tá! Não! Psycho! For a shot! Não! Final round! Fight! Peria! Toma o agarrão do urso Cai Nem não, que é só magia Cai Mas você está muito esperto Toma Vem Vem aqui, vem Não adianta Você soltar o seu power Só mais um para você morrer Calma, paciência Mais um A mão A mão salvadora Mas o amigo jogou bem Vamos Então o Nash veio do terror Ah, pegou meu pilão Eu errei Olha o seu sonho aí Seu back Nash Ah Ó Só fugir no back Nash Vem aqui, vem Você vai morrer de novo Não Socorro Down Você vai ver Quem vai morrer agora vai ser você Calma aí Joga magia aí pra você ver Cabeçada Back Nash Para com isso Milão salvador Preciso continuar Gente Só para mim Dessa vez O back Nash Não volta mais não Da morte Toma Petrigg Pilão Agarrão do osso Porra Porra Já a vida Vai tudo Só ele quer brincar aqui Bora amigo Vamos continuar Eu preciso ganhar Não é só você não Nash No mal Round 1 Fight Your guard Now Shox Ia pular Chega né Eita Toma Pilão Salvador Foge não Volta Back Nash Olha É muito fácil Back Nash Para Chega Chega De fugir Olha O V-Shift O cara tá jogando bem Só fugindo Esse Back Nash Agora você vai ver Asfúria 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 Rapidão Hoje não Back Nash Muito esperto né Gente Gente eu preciso Ganhar Eita Falsete Me enganou Até o especial É por trás Gente Toma Vem Ai Errei Vou te matar Vai Fica aí Se joga Não tá fácil Tomara que o cara aceita Eu vou Fazer o final Fazer o desempate Ai Muita emoção Gente Obrigado Por vocês Estarem acompanhando O vídeo Até aqui Vamos continuar Ai Tá acima Puxa Piado Puxa Vida Gosta De enganar Né Se bem Que Deixe Tá quieto Gacila Gente Gente Eu tô chegando Vem cá Vem Bilão Na sua cara Fica lá Eita Vai ficar Mais três Né Agarrão de um frame Vem não Só mais um golpe Ufa E é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Não foi fácil Mas eu agradeço Por vocês Terem acompanhado O vídeo Até aqui Pelo jogador E peço Para que vocês Se inscrevam Compartilhe com seus Amigos e amigas Então até mais Tchau I'm a Zangie player